Super perereca do sol, perereca do sol, agora é a sequência fantástica da ilha, a sequência é fantástica e a radiola é a super perereca do sol. Super perereca do sol, perereca do sol, a sequência é fantástica e a radiola é a super perereca do sol. The one that I adore, yes, it's you, it's you, the one I want to show. Super perereca do sol, perereca do sol, a sequência fantástica da ilha. A sequência é fantástica e a radiola é a super perereca do sol. Perereca do sol, it's you, the one that I adore, yes, it's you, it's you, the one I want to show. Super perereca do sol, perereca do sol, agora é a sequência fantástica da ilha, a sequência é fantástica e a radiola é a super perereca do sol. Super perereca do sol, perereca do sol, perereca do sol, agora é a sequência fantástica da ilha. A sequência fantástica é fantástica e a radiola é a super perereca do sol, perereca do sol. A sequência fantástica é fantástica, é a sequência 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 fantástica, é a